Fala galera, meu nome é Daniel e o vídeo de hoje são 8 curiosidades sobre Travis Fimmel, ele mesmo que é extremamente conhecido como o Ragnar e também como uma grande pessoa. Então vamos lá, sem nenhuma enrolação, conferir essas 8 curiosidades. Nascido em 15 de julho de 79, Travis foi criado em uma fazenda de gado, em uma pequena cidade perto de Melbourne. Ele era o caçula de três irmãos e enquanto seu pai cuidava da fazenda, sua mãe era enfermeira. Travis cresceu com valores familiares tradicionais e um grande amor pela natureza. A segunda curiosidade, muito reconhecida pelo público, é que ele foi modelo para a marca Calvin Klein, posando para diversos anúncios. E existe um fato muito curioso e engraçado em que comentam que havia um grande outdoor dele em uma rodovia e coincidentemente acabou gerando muitos acidentes de trânsito, já que o local era movimentado por muitas mulheres. Parece que partes do corpo e do ator chamou muita atenção. Em 2008, Travis rejeitou uma proposta para trabalhar como júri em Make Me a Supermodel, para se concentrar em sua carreira de ator. Provavelmente, se ele não tivesse tomado essa decisão, ainda estaria julgando esses modelos e o mundo teria sido privado de vê-lo com o Ragnar e Vick. Isso aí ia ser uma pena, né? Ele é extremamente reservado e gosta de manter sua vida pessoal quase em segredo. Quem acompanha ele há mais tempo sabe que somente agora ele criou uma conta no Instagram. Tirando isso, ele não possui nenhum outro perfil em rede social. E mesmo assim, ele utiliza muito pouco o seu Insta. É porque ele considera sua vida bem desinteressante de ser mostrada na internet. E talvez seja por causa de sua personalidade tranquila de garoto da fazenda que o mantém longe de toda essa tecnologia moderna. Ao contrário do seu alter ego, Ragnar, ele nunca quis ser famoso. Quando mais jovem, mudou-se para os Estados Unidos com um único objetivo. Ganhar dinheiro. Já na carreira de ator, Travis busca se orgulhar do seu trabalho e ser reconhecido nem mais nem menos por suas atuações. Ele até chegou a comentar recentemente que, após Vikings, ele achou que nunca mais iria fazer uma série para a TV. Mas acabou integrando o elenco da nova série Rized by Wolves. Ele não curte fazer cenas íntimas, especificamente de sexo. Como muitos outros atores, Travis sente que isso é algo extremamente pessoal, natural e terrivelmente desconfortável de fazer enquanto as câmeras os observam em todos os ângulos. No entanto, os Sandy e Vikings podem pensar, como eu, que por mais desajeitado que Travis se sinta atuando nessas situações, as cenas que ele compartilhou na tela com Catherine Winnick e Alicia Shutterland têm sido tudo menos desajeitadas, né? Ele é muito brincalhão e adora pregar peças nas pessoas. Alguns de seus companheiros de Vikings falaram à imprensa e relataram suas façanhas, que ele pendurava garrafa de água nas portas, fazer pegadinhas com seus colegas. Então, o cara, ele é o cara da zoeira, né? Até contaram que ele deixou uma galinha em um carro e quando encontraram essa galinha, ela já tinha cagado tudo por lá. Então, cara, pode ter certeza que esse cara, ele tem um pouquinho de sangue BR nele, porque a galera relata que ele era o cara da zoeira. Quando não está filmando, Travis viaja para sua casa na Austrália para visitar a fazenda onde ele cresceu. Ele deixou claro que sentiu muito amor pelos campos, pelas belas paisagens e pelo esforço de trabalho árduo. Então, é por isso que ele adorava atuar em Vikings, pois diversas cenas que eles faziam lá em Dublin tinha presença de lagos, aquela questão da neve. Ou seja, Dublin é meio que um lugar bem parecido, né? Para esses lugares, tem muitas paisagens rurais. Então, ele acabou se deparando com isso. Então, quando ele ia gravar Vikings por lá, ele gostava muito dessa situação. E o Travis, ele sempre declarou que ele é meio que esse garoto da roça mesmo, esse garoto rural que ele gosta do campo. Então, por isso que pode se explicar por que ele se mantém tanto longe das redes sociais, porque foi algo que foi de criação dele, não algo que foi de um dia para outro e aconteceu e ele já mudou essa personalidade. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou a curiosidade interessante, a curiosidade à parte, comenta aí no vídeo qual curiosidade que você achou bacana ou que, às vezes, talvez eu não tenha encontrado, mas você encontrou e sabe sobre essa curiosidade. Então, comenta aí uma nova sobre ele para eu ficar sabendo. E, claro, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like para esse vídeo se impulsionar e ser distribuído para mais pessoas. E se você está chegando aqui agora no canal e já gostou desse vídeo que eu estou falando sobre Travis, sobre outros atores, e também que eu tenho curiosidade sobre ele, é só dar uma olhada aí no canal. É só se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, porque, com certeza, eu vou trazer curiosidades de mais personalidades por aí e, com certeza, estarei falando de diversas séries aqui, diversos filmes, o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor. Então é isso, galera. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto. Fui!